Música Rolante ao rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos radiantes, avante, avante, meu berço natal Música Tua união com vigor eterniza, os ideais que inobrece a existência Traduzindo a honra e a fibra, de quem vibra com sua querência Salve, salve, rolante ao rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos radiantes, avante, avante, meu berço natal Música Na virtude do bem resplandece, tua história por Deus abençoada Em que é símbolo a crença mais pura, e a ternura está consagrada Salve, salve, rolante ao rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos radiantes, avante, avante, meu berço natal Música Teu progresso se faz com justiça, sempre a paz nesta terra querida És por isso com muito carinho, meu caminho, meu lar, minha vida Salve, salve, rolante ao rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos radiantes, avante, avante, meu berço natal Música Música